Ministro de Relações Exteriores de Angola, 16 anos, Jorge Rebelo Chicote, fez uma incursão por vários assuntos ligados à diplomacia. Mas a situação atual da República Democrática do Congo foi o que mais se falou. Nós gostaríamos que o Congo vivesse em paz e que, se eles conseguiram agora negociar, esta negociação permita estabilidade e que eles consigam criar um momento novo que possa permitir, não só as eleições, mas relançar a Constituição.